Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos aí com o resultado da brasileira Mayara Chetara que lutou agora no UFC Vegas 11 mas antes de falar do resultado dessa luta se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal já se inscreva no nosso canal não deixa de acionar as notificações e também dê o seu like aí que é muito importante para o crescimento do nosso canal, ok? querido, a brasileira Mayara Chetara foi a primeira brasileira aí a se apresentar no UFC Vegas 11 ela que está lutando aí no que lutou melhor dizendo no card preliminar do evento enfrentou a italiana Romero aí na luta e com dois minutos aí de luta já conseguiu uma finalização incrível uma chave de braço, uma chave de braço um armiloque na guarda que finalizou aí a italiana a luta começou aí com a italiana indo para cima acertou o primeiro jab a brasileira respondeu com um chute baixo só que a italiana colocou a brasileira na grade e após colocar a brasileira na grade acabou dando uma ajoelhada no corpo da brasileira e girou e colocou a brasileira para o chão esse foi o erro dela quando caiu no chão a brasileira já caiu na guarda e foi buscando o triângulo buscando o triângulo ela fez a transição aí para o braço e finalizou aí a italiana com uma linda chave de braço um armiloque e venceu a luta e venceu muito bem a brasileira que havia perdido aí no ano passado e agora aí se recuperou do seu revés aí e venceu com uma linda finalização e na entrevista aí do UFC ela pediu uma outra luta logo mais aí para a Dana White dizendo que estava bem a luta terminou muito rápido ela é fera no chão fera de jiu-jitsu agradeceu o seu mestre de jiu-jitsu aí na entrevista e foi muito bem aí na transição de chave de braço aí com ela na guarda não se apavorou ficou tranquila e venceu e venceu bem a luta então esse foi o resultado da luta da primeira brasileira a lutar no UFC Vegas 11 se você gostou não esqueça de se inscrever no nosso canal dê o seu like um grande abraço e até a próxima luta